Esqueça tudo que você sabe sobre pipoca doce. Olha essa pipoca de caramelo salgado, crocante, ó. Muito crocante e maravilhosa. Tem alguns truques, então assiste esse vídeo até o final. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal. Tchau, querida! E hoje, gente, eu tô numa TPM. TPM, assim, aquele primeiro dia de menstruação com um fundo de TPM, com aquele desânimo. Só que eu tinha marcado na minha agenda que eu precisava gravar um vídeo pra hoje, pessoal. Então eu vim fazer uma pipoquinha doce pro dia de hoje, que o dia de hoje pede. Tá chovendo lá fora. Cólica, indisposição, humor terrível. Queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores nas costas, dores nas pernas. Vou precisar de uma pipoquinha doce, mas não é qualquer pipoquinha doce não, minha senhora. É uma pipoca doce de caramelo salgado. Inclusive, estourar pipoca era uma coisa que eu não sabia fazer. Uma crença limitante que eu tinha, que eu resolvi esse ano, que eu falei, não, não aceito. E eu aprendi a estourar pipoca. Ai, gente, não é tão difícil quanto eu achava que era. É porque realmente eu estourei a pipoca algumas vezes, em algum período da minha vida, e deu errado. E aí eu achei que eu não sabia estourar pipoca. E aí eu nunca mais estourei a pipoca. E aí quando eu queria comer pipoca, eu tinha que fazer a maior cara de gato molhado. E pedi para pessoas que eu amo, falaram, por favor, faz uma pipoquinha para mim. Não vamos, gente. É teoricamente simples. Nunca fiz essa receita. Ela é uma pipoca que você faz a pipoca e depois você faz um caramelo. Bota um negócio lá para o caramelo ficar crocante. Bota a pipoca nesse caramelo e ela fica diferenciada da pipoca gourmet. Eu peguei essa receita no Instagram da Mica Maravilhosa do Comida Sem Regra. Ela faz uma versão vegana bem diferenciada. E aí eu peguei a inspiração, mas eu vou fazer de um jeito que também eu vi uma outra receita de como faz pipoca gourmet de caramelo salgado. Fiz um mashup das duas receitas e eu vou fazer a minha própria receita do meu jeitão. Vou torcer para dar certo. E para fazer essa maravilhosa pipoca de caramelo salgado, você vai precisar de... Milho de pipoca. Açúcar. Manteiga. Bicarbonato de sódio. Óleo. E sal. Porque o caramelo é salgado. Então eu vou começar estourando pipoca. Ah, então vem, vem, ó. Tenho aqui milho para pipoca, minha senhora. Não só isso, eu tenho também uma balança que eu medi, eu pesei exatos 70 gramas de milho para pipoca. Aí você mede aí mais uma meia xícara. A gente está caindo uma chuva tão forte. Eu estou olhando para a roupa do varal ali ensopando, pensando assim, é ela que lide depois para secar depois. Não vou recolher essa roupa agora. Então temos aqui uma panela de fundo grosso, tampa de vidro para eu poder ver a pipoca, sabe? Assim, tem essa coisa. E aí eu vou começar colocando mais ou menos uma colher de sopa de óleo. É de zóio, gente. O importante é você dar uma forrada no fundo, lambuzar tudo os milhos. O importante é lambuzar os milhos de óleo. E eu vou pôr aqui os milhos da pipoca. Realmente foi muito óleo para a quantidade. Inclusive não era para eu ter pôr essa pipoca agora. Ai, gente, vocês vão me perdoar hoje? Eu não estou? Muito legal. Eu gosto de esquentar o óleo antes, mas hoje não deu. Vamos fazer o que dá hoje. A gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Nossa, não é muito óleo. Vou ter que tirar um pouco do óleo. Ah, tirei um pouco do óleo, né? Então eu diria que uma colher de sopa de óleo já estoura a pipoca. Eu vou colocar no fogo alto até começar a estourar a primeira. Estourou a primeira, eu já posso baixar o fogo para o médio. Vou já pôr sal, que é a pipoca de caramelo salgada. Então eu já vou botar um salzinho, uma pitadinha de sal e aguardar a primeira pipoca estourar. Aí tem uma musiquinha que a minha mãe ensinou quando eu era criança, que você canta. Vocês conhecem essa musiquinha, gente? Que você fica pulando, tem que pular. Senão a pipoca não estoura. Estoura a pipoca, Maria Sororoca. Estoura a pipoca, Maria Sororoca. Estoura a pipoca, Maria Sororoca. Eu não estou conseguindo pular. Aí aqui é a pipoca básica, entendeu, gente? Vocês veem que tem mais óleo do que deveria, mas é isso, né? Eu errei. Vai ficar bom. E estourou a primeira. Aí tampa. Estourou a primeira tampa pra evitar acidência e fica aqui, ó, dando aquela mexida. Ai, gente, é tão mágico isso aqui. Vocês não acham a coisa mais maravilhosa da natureza? Ou a pipoca estourando? Cuidado aqui, ó, pra não pegar o pano de prato no fogo, que eu já fiz isso, tá, gente? Pra dar aquela mexida pra não queimar as outras. Já pode baixar um pouquinho o fogo aqui que elas vão continuar estourando. Acho que temos... Olha aí, que coisa mais linda. Eita! Deixa eu achar tampada aqui que ela ainda tá estourando o fogo. Temos aqui o pipoco. Ai, que delícia a pipoca, né, gente? Ah, aqui eu ando viciada em pipoca. Desde que eu aprendi a fazer pipoca, ó. Bom, então eu vou aproveitar e vou usar a mesma panela. Eu acho que já estou panelando. Bom, gente, chegou a hora do caramelo. Como faz que eu estou tensa em caramelo? Já fiz, mas poucas vezes deram certo. Mas dessa vez vai dar certo. Temos a mesma panela que eu dei a lavada. Eu vou colocar um copo americano de açúcar. É, o povo indica você com açúcar cristal. Tô usando demerara, que era o que eu tinha em casa. E assim, eu pesei. Porque agora eu tô com a toda doida da balança, né, gente? Pesei e tem aqui 160 gramas. A receita que eu vi da comida sem regra, ela usava uma xícara de açúcar. Mas não sei qual que é a xícara que ela tava usando. Aí na receita que eu vi na internet, da moça que fazia pipoca gourmet, ela usava 250 gramas de açúcar. Hum, caiu. Com a quantidade de açúcar que tinha, 163 gramas. Eu preciso de 250. Ai, eu acho que vai ser muito açúcar. 250 não é 250. E vamos ver o que vai sair disso aqui. Tô com a panela ainda desligada, vou entrar com o açúcar. É bastante açúcar. E vou colocar um golinho de água. Só porque eu aprendi a fazer calda assim. Mais um golinho. É umas duas colheres de sopa de água. Aí eu vou ligar esse fogo no médio. E eu vou deixar isso aqui quieto. Um caldo de açúcar tem que deixar mais paradinho. Mas na dela mexe de tempos em tempos pra não correr o risco disso aqui cristalizar. Então vamos lá. Aí ó, já começou a dar uma borbulhada. E eu tô vendo que eu já tenho um problema. Que é o fato de eu ter usado açúcar demerara, fica mais difícil de ver a cor, a cor do caramelo, né. Ai, eu vou sentir pelo cheiro aqui. Já tá com cor de caramelo, né. Essa é a verdade. Mexidinhas sutis, entendeu? Só pra dar uma misturada aqui na galera. Tem o lance das bolhas também. Ele começa fazendo umas bolhonas, aí vai diminuindo as bolhas quando tá no ponto mais certo. Isso aí eu vi no vídeo da moça da pipoca gourmet lá. Ela dá essas dicas. Oxi, 250 gramas de açúcar aqui, hein. É, aconteceu que eu mais temia. Isso aqui, será que isso aqui derrete? Vou deixar o fogo mínimo aqui só pra eu ter um pouco mais de esperança, mas eu acho que isso aqui não vai, não. Isso aqui já é alvo, já. É, pessoal. Cristalizou legal. Areia. Temos areia. Ué, não. Pera que eu acho que... Não sei. Tá derretendo de novo. Acho que vai dar certo. Eu deixei o fogo no mínimo aqui, baixei pro mínimo. Eu vou esperar esse surfado virar caramelo. Você, dona de casa, qual a sua opinião? Você que manja de caramelo, isso aqui, tem jeito? Ou já era, já? Que realmente virou um treco muito estranho. Será que eu não tinha que ter colocado água? Mas assim, vai dar pra pôr esse aqui no cafezinho. Será que eu jogo uma água aqui? Ai, gente, olha. Já chegou nesse ponto. Eu vou deixar isso aqui do lado. Depois eu vou ver se eu faço um xarope com isso aqui. Eu vou começar zero. Ah, não. Não tá dando não. Isso aqui não tá... Ou tá... Ai, não sei, mano do céu. Do nada ele resolveu começar a derreter, mas temos o problema de que ele já tá na cor, teoricamente, certa. Enquanto tem uns cristalizões muito grandes que até eles derreterem, a chance do resto queimar é grande. Mas eu tô aqui com esperança. E você aí na sua casa, não bote água. Eu acho que o erro foi a água. Vai rolar, pessoal. Já tá com aquele cheiro de caramelo que passou do pão. Vou botar a manteiga agora. E aí ele vai continuar derretendo junto com essa manteiga. Uma colher de sopa cheia de manteiga. Coragem, gente. Coragem. Já vou logo largar aqui um gole de extraça de baunilha. Ai, minha senhora. E eu vou ser ousada. Já vem aqui com a pitada de sal. Olha o resto de sal que tinha o saleiro aqui. Eu acho que vai dar. Ai, não sei. E agora é jogo rápido. Entrei aqui com meia colher de sopa de bicarbonato. Isso aqui começa a espumar, vira a base do Honeycomb. Tá parecendo uma narração de jogo de futebol isso aqui. Já virou aqui o Honeycomb. Ela já botou a pipoca e mexeu. Será que eu boto tudo? Vou botar tudo. Talvez fique menos caramelado do que eu gostaria. Desligou o fogo e mexeu com muito cuidado e delicadeza e fé. Fé de que vai dar certo. A gente pode tentar quando algo parece que dá errado. De repente, a gente pode tentar mais um pouco. Porque vai que dá certo. Talvez tenha sido muita pipoca. Mas tudo bem. Vai ficar bom também. Agora vamos com cuidado envolvê-lo. Enquanto esse caramelo ainda está quente. E depois, ele vai ficar frio e duro. Como meu coração. Olha que coisa bonita, hein? Por um momento, se eu achei que ia dar errado, retiro 100% o que eu disse. Aí com a pipoca ainda quente, você vem e joga tudo numa forma, de preferência antiaderente, na maior que tiver aí na sua casa, pra poder espalhar elas e ir separando elas pra não ficar um grande bloco. Ai, que lindo! Olha isso! Quando eu vim hoje pra essa cozinha fazer essa pipoca, jamais imaginava que se tratava de uma grande lição de vida. Além de envolver muita adrenalina, com todos os desafios e percalços da vida, me ensinou que tem momentos que tudo parece dar errado, que tudo parece que desandou. Só que se a gente desiste antes da hora, a gente pode perder uma grande oportunidade de fazer dar certo, fazer acontecer. Por um momento, eu achei que tava tudo perdido, que tinha acabado o meu sonho, que eu ia ter que começar de novo. Só que algo dentro de mim, eu ouvia aquela vozinha interna que dizia continua mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho, fia, só mais um pouquinho. O resultado é a pipoca mais dourada, caramelizada que eu já vi na minha vida ao vivo. Gente, que coisa mais linda isso aqui. Que aventura que foi essa receita, meu Deus. Então agora, eu vou só esperar dar uma esfriada. Eu acho que vai precisar pôr um pouquinho de sal. E dar uma quebrada pra provar, pra falar que tá bom essa grande aventura. Ó, gente, agora que deu uma esfriada, deu pra ver que realmente blocou muito pra um grande bloco, mas dá pra ir quebrando assim no bloco, separando. Vai ficar perfeito igual a pipoca da moça gourmet? Não vai, né? Porque quando você faz isso, você acaba quebrando um pouco, abre a pipoca. Mas o sabor vai estar todo aqui. Você não tá fazendo isso aqui, você não tá fazendo pra vender. Você tá fazendo isso aqui, você tá fazendo pra se alegrar. Vou botar um pouquinho mais de sal, que eu achei que não veio tanto o salgado. É, gente, eu vim trazer uma notícia muito chata pra vocês. Eu vi muita gente falando por aí que caramelo salgado é agridoce. Não é agridoce. Se você acha que só é agridoce, vem, eu trago notícias. Não gostaria de ser eu que, né, a pessoa trazer essa notícia, mais agrê, vem de azedo, vinagre. E a gente não pôs nada ácido nessa pipoca. Então, assim, isso aqui não é agridoce. É salgado doce. Agridoce é quando tem azedo e doce. E salgado também. No caso, aqueles molhos oriental, entendeu? Molho de laranja, que bota o shoyu, bota o vinagre, bota o açúcar, até encheu a boca d'água. Então, assim, sei que é chato ter que falar disso aqui, dessa maneira, mas... Vai ser burra no inferno! E tá pronta essa maravilhosa hipoca de caramelo salgado. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa, pelo amor de Deus. E agora eu vou provar, pra falar que tá bom. A gente já deu uma provada, né? Mas vou provar de novo. Olha a crocância. Escuta a crocância. Nossa, gente. Fica, assim, muito carameladinha. Por conta da manteiga, deu aquele, sabe, aquele sabor do caramelo que tem que ter uma gordurinha doce com salgado. Acende o doce, acende o salgado, fica todo mundo aceso, entendeu? Parece uns mamilas em dia de frio. Aí dá uma coisa, encheu a boca d'água, entendeu? Dá um sabor. Esse truque de colocar o bicarbonato, dá a crocância nisso aqui, que é assim, ó... De outro mundo. Sensacional. Amei essa receita. Obrigada, Mika, pela receita. Obrigada, moça, da pipoca gourmet, que eu não peguei o nome, mas eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição por todas as dicas. Vou fazer muito isso aqui, gente. Muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você souber como fazer o caramelo certinho, deixa aqui nos comentários as dicas pra não cristalizar, mas no final deu certo, mas deixa aqui. E um beijo, querida.